Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a um vídeo de Mukbang. É o Mukbang de Halloween, eu espero que dê pra entender pela minha cara. O que não dá pra entender é que tá dando tudo errado hoje, por isso esse vídeo está sendo filmado na webcam. Tem outro vídeo que foi filmado na webcam hoje também, que foi um vídeo de maquiagem, onde eu fiz uma versão um pouco mais fofa dessa maquiagem e depois eu coloquei outras coisas nela pra ficar um pouco mais Halloween, um pouco mais assustadora. Esse Mukbang, nossa, eu ainda nem arrumei as coisas, pra vocês terem uma ideia de como eu tô perdida hoje. Eu comprei uns potinhos bonitinhos, umas coisinhas bonitinhas pra usar. Eu nem arrumei nada ainda. Comprei uns negocinhos de papel pra colocar. Se bem que eu nem tenho um lugar pra colocar, então vocês nem vão ver, né? Eu vou ter que segurar eles. Mas tudo bem. Eu procurei um pouco em cima da hora, eu acho. Talvez a culpa tenha sido minha. Bom, varinha de gelatina é o que tem. Como eu disse, eu procurei um pouco em cima da hora, então talvez a culpa seja minha. Eu não encontrei nenhum doce de Halloween. Nos lugares onde eu costumo comprar doces e comidas diferentes pra esse tipo de coisa. A minha boca ficou estranha com essa maquiagem, né? Essas são aquelas azedinhas. Nos lugares onde eu costumo comprar, eu não achei nada de Halloween. Eu vi no Instagram de uma menina que eu sigo. Que ela encontrou um besouro de gelatina. Tipo, essas varinhas só que eram um besouro. E eu fiquei ruim, uma coisa assim. Por Halloween. Mas eu não achei. Então, é. Fazer o que? Tomara que eu goste disso aqui. Essa aqui é sabor. Cola. Sabor. Quase. Então, tomara que eu goste. É bom. Passa um pouco daquela sensação de que tem gás. Eu gosto disso em bala de coca. Quando a bala de coca não dá essa sensação estranha. Hum. Hum. Bukbang, né? Eu fiquei o dia inteiro pensando em coisas pra falar. Meu Deus, como eu amo essa bala. Essa bala de... Mora no meu coração. Eu fiquei o dia inteiro pensando em coisas pra falar. Não queria falar nada negativo nesse vídeo. Queria que fosse um vídeo divertido. Não queria um dia de Halloween divertido. Não queria falar nada. Ah. E aí? Só que como vocês podem ver, algumas coisas não estão dando muito certo hoje Então eu meio que só queria filmar, gravar, trabalhar, ter a sensação de que eu tô fazendo uma coisa produtiva Hoje eu procrastinei muito, eu finalmente terminei de gravar, não Hoje eu finalmente terminei de editar o vídeo que foi terça-feira Se você assistiu o vídeo de terça-feira inteira, muito obrigado O vídeo de terça-feira inteiro, muito obrigada, de verdade Sério, você é um anjo Eram duas horas de vídeo, só pra você ter uma ideia Eu gravei durante duas horas e aí eu editei o suficiente pra ele ficar só com uma hora e dois minutos de duração E eu ainda voltei várias vezes Pra... Colocar imagens Música Tenho certeza que não tem nenhum erro no meio Eu tô tentando salvar ele Não vou chorar aqui A bola de coca é um pouco azeda Mas eu tentei salvar, eu tô tentando salvar ele já faz mais de uma hora Até agora ele ainda não salvou Mas eu acho que agora vai dar tudo certo, porque eu coloquei pra salvar no meu computador Normalmente eu coloco pra salvar no HD externo Mas tava demorando muito, tava tipo em 10% Eu não ia, não passava disso Então, tô colocando pra salvar no meu computador mesmo Mas como eu tava falando Antes de falar desse vídeo Eu procrastinei muito hoje Hoje eu ia fazer uma coisa que eu não fazia muito tempo Que era Ver vídeo-aulas online Sobre o YouTube E sobre o trabalho em mídias sociais Esse tipo de coisa Pra me dar um pouco mais de motivação também Porque eu andava um pouco desmotivada Quanto a isso Mas eu acho que todo mundo ultimamente tá um pouco desmotivado Quanto a emprego e trabalho, né No momento Mas eu precisava de alguma coisa que me motivasse Que me fizesse sentir que eu tô conseguindo fazer o que eu quero fazer E que vai dar tudo certo, sabe Não deu Eu assisti bem pouca coisa E eu tava me sentindo muito abalada E aí eu pensei em editar esse vídeo O vídeo de terça-feira E eu editei um pouco Mas eu continuava me sentindo muito Inútil No geral, assim Tipo Como se Todo o meu esforço Tudo que eu estivesse fazendo Não fosse útil Simples assim Então O que eu fiz Eu limpei esse quarto todo Hoje Eu limpei o banheiro Eu limpei o guarda-roupa inteiro Eu tirei todas as roupas O guarda-roupa Eu redobrei Essas prateleiras Tudo atrás de mim Essas gavetas Tudo Passei pano Passei respirador Dentro das gavetas Eu passei respirador E quando eu vi Não tinha passado nem duas horas E eu continuo me sentindo inútil Sinto que é incrível Sinto que eu não consigo Vim pra casa em um dia Eu limpei isso aqui Tudo em duas horas E tá limpinho De verdade Acho que o bookbank Vai virar minha sessão de terapia Hum Não quero me sentindo O que vocês achariam De eu fazer alguma vez Em algum momento Não sei quando Hum Um bookbank Ao vivo Eu vou colocar live no youtube Sabe Marcar já Tipo marcar um vídeo Antecipadamente dizer Dia tal Tal horário Eu vou fazer uma live Um bookbank De tanto dos minutos Ou então uma hora E a gente vai conversar E aí vocês podem fazer perguntas Não sei se eu já tenho inscritos suficientes Pra sugerir esse tipo de coisa Isso é uma ideia Que eu tive Então me digam se vocês estiverem interessados Eu posso fazer Um 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 Engraçado que eu tô aborrecida E aí eu me olho na câmera E é tipo Eu pareço bem mais aborrecida do que eu tô Com o rato da boca do palhaço Eu devia ter feito palhaço sorrindo Né Eu devia ter feito palhaço sorrindo Mas é que eu já tava com a cara assim Então funcionou tão bem Hum Meio nada a ver o chifre com a cara Eu acho que eu pensei em alguma coisa Tipo Ah é porque eu planejava fazer maquiagem vermelha Então quando eu comprei o chifre Eu pensei pra combinar com maquiagem vermelha Mas aí quando eu fui ver a minha maquiagem Hoje eu não tinha muita coisa vermelha O mais vermelho que tem hoje é o meu batom Então Aí o batom na verdade é a ponta do nariz Que eu fiz com batom também Isso vai demorar horas pra sair Eu não quero nem ver Hum Hum Ainda tem bastante coisa aqui pra comer Mas eu Tô cansada mesmo Eu não quero me forçar A ficar aqui conversando com vocês Nem nada disso Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Fiquem bem pessoal Se vocês estiverem se sentindo um pouco desanimados Também Se vocês também estiverem se sentindo desmotivados Pela atual Situação das coisas Vai ficar tudo bem A gente vai ficar bem A gente só tem que aguentar mais alguns aninhos E aí vai passar Eu espero É isso Se você gosta desse tipo de conteúdo Mistérios Casos criminais Mukbangs Maquiagens interessantes Coisas que eu encontro na internet Se inscreve no meu canal Eu tenho esse vídeo 5 dias por semana E eu prometo que não é sempre nessa qualidade péssima Eu tive que gravar na minha webcam hoje Eu não tinha como Eu não tinha como Eu tinha que gravar Eu tinha que conversar com alguém Então foi muito bom também Eu tive Conversando com vocês Foi bom pra mim Espero que vocês Não tenham se sentido mal Por eu ter Soltado as minhas mágoas No vídeo Mas é isso pessoal Muito obrigada por assistir até aqui Muito obrigada se você deixou o seu comentário Se você deixou o seu like Se você se inscreveu no meu canal Eu vejo vocês pro próximo vídeo Tchau Tchau Tchau